É hoje, hoje é onde Mago chora e a mamãe de Hayalukara não vê. Hoje é aquele dia em que o Mago tá à distância e quando você chega perto, ele chega e faz um pipizão na roupa de medo. Acabou a mana do Mago, meu amigo, ele só olha pra sua marreta e reza, pra Deus que ele nem acredita às vezes. Pois é, hoje estamos aqui com a nossa Build de Força, mas é aquela Build da Força Ignorante. Não é aquela Buildzinha de Força e pega uma espadinha de Força. A gente vai na Ignorância, a gente quer ver dano, a gente quer ver mil de ataque. E daí que a gente dá um ataque a cada dois minutos. O legal é ver um mil de ataque ali. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos colocar aqui três armas poderosas, gigantermas e massivas do joguinho. Que você pode usar se você quiser fazer aquele guerreiro parrudão, aquele cara ignorante, que só tem ataque e vida. E um pouco de estamina ali pra você colocar uma armadura pesada. É isso que a gente quer hoje. Então vamos pra nossa Build do Guerreiro da Ignorância. Antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E se você quiser aí comprar a nossa caixa tematizada do canal com o tema de Dark Souls, acesse o seu primeiro link na descrição. E vem comigo pro vídeo. Então né, aqui eu estou obviamente pegando a Build padrão de força. Vamos supor que você tenha 50, 60, 70 de força e o resto você coloca onde você quiser nos seus atributos. É baseado nessas Builds de pura força justamente. A primeira arma que a gente tem aqui é a arma ali da ruína. Essa arma aqui, ela é bem forte pra uma Build de força, mas ela se ofusca em relação às outras duas armas que a gente tem aqui. Essa arma aqui, ela é uma arma lendária do jogo, é necessário pra partida inclusive. Ela tem o visual de um pedrão, ela foi construída a partir de um meteorito que caiu. E ela parece muito a filme Ultra Gates World lá do Dark Souls pra quem curtia. Que era a espada massiva de força. Mas entretanto, por mais que essa espada tenha escala em S de força. Ela deixa um pouco a desejar em relação às outras espadas que a gente vai comentar aqui. As outras armas que a gente vai comentar aqui. Porque, primeiro, né, você não pode trocar a cinza da guerra dela. Evitando aí algumas coisinhas que você possa querer fazer, adicionar ali algumas habilidades. E segundo, que eu acho que é o principal pior problema dela. É que ela não pode ser imbuída com nada. Você não pode imbuí ela com fogo, magia, nada do tipo. Então, você perde muito dano por causa disso. O diferencial é que ela tem um ataque que você bate no chão. Ele faz um rastro gigante ali de dano de gravidade. É um negócio até legal. Mas aqui a gente é guerreiro da ignorância. A gente mal tem barra de mana, velho. Então, mal vai usar isso aqui. Por mais que você use ali aquele artefato que é o fragmento do Alexander. Que você consegue na quest do Jarrinho que a gente trouxe aqui no canal. Que aumenta o dano das skills. Ainda assim, não é muito absurdo. Pra você poder pegar essa arminha aí em questão. Você vai precisar ir pro sul de Kailid, né? Aquele castelo da Juba Vermelha. Onde você enfrenta o General Radan e blá, blá, blá. Você vai viajar pra cá, pra foqueira. E você vai até o final dela. Onde você vai conversar com o NPC ali que ordenou o ataque. Ele vai falar que vai sair e tal. Fala com ele. Aí você dá um fast travel de volta pra essa fogueira aqui. Onde vai ter uma névoa de boys. E você simplesmente vai poder enfrentar o boys que dropa esta arminha em questão. A próxima arma é o Platinum Inferno. Esta arma aí, ela é boa. Principalmente se você quer ser um cavaleiro de força. Lá pro mid game. Porque ela não requer tanta força assim. Ela é poderosa. No caso da anterior ali que a gente falou da ruína. Ela precisa de 50 de força. Essa aqui ela precisa de 45. Um pouco a menos. E ainda assim ela é mais forte que a da ruína. Pra você conseguir essa arma primeiramente. Você precisa ir pra aquele forte que fica perto ali da mansão vulcânica. Mas entretanto pra você acessar esse forte. Você precisa viajar pra essa fogueira aqui né. Da Tervor. E subir um trechinho de terra que tem aqui. E você vai dar a volta pela mansão por baixo. Até você chegar nesse forte aqui ó. No forte Laied. Nesse forte indo pra direita. Você vai encontrar um NPC que usa essa arma aí né. Uma armadurona. Você derrotando ele você vai dropar essa arma. Onde você vai poder pegar e usar. Essa arma ela já vem com uma skill padrão nela. Que você fica arrastando pelo chão ali. E sai um monte de fogo. Fica tudo pegando fogo. Mas eu achei ela bem fraca. Eu fiz uns testes aqui. Eu não gostei muito dela não. Mesmo usando os talismã ali pra aumentar. Não é muito boa. Tá. Aqui você vai querer trocar a habilidade. E as habilidades legais pra você colocar. Né. São habilidades como determinação. Ou aquela habilidade lá do cavaleiro real. Né. Que quando você usa o seu próximo ataque é duplicado por exemplo. Então você dá muito mais dano. Óbvio que você também pode fazer aquele bugzinho da adaguinha. Né. Colocar essa habilidade em outra arma. E usar também. Tem um vídeo aí. O último vídeo que a gente fez sobre. E. Essa arma aqui. Ela é boa. Porque. Além dela ter um dano muito alto. Você vai poder colocar umas cinzas da guerra nela. Que vai aumentar a escala dela com força. E ainda por cima né. Você vai poder usar o buff de determinação. Que aumenta muito mais o dano. Então ela chega a 1400 de dano ali. Tranquila. Fora que também. Nas situações ali mais confortáveis. Que você não quiser ficar usando habilidades. Você pode simplesmente imbuir ela com qualquer atributo de fogo magia. Ele aceita você imbuir. O que aumenta mais ainda o dano. Então. Dá pra chegar tipo. A quase mil de dano. Se você não usar determinação por exemplo. Então ela é uma arma muito forte. Muito viável. Aí pro mid game mais ou menos. Você vai ter já 45 de força. Muito provavelmente. E agora finalizando. Vamos pra arma da ignorância né. Que é o esmaga gigante aí. Giant Crusher. Esse martelão de pedra. Que precisa de 60 de força. Pra você empunhar. É um pouco ignorante mesmo. Pra você pegar essa arma aqui. Ela é muito facinha de pegar. Quando você chegar lá na cidade né. Na primeira bonfire ali. Entrando na cidade. Você segue ao sul. Que você vai encontrar uma carruagem ali. Vai ter um inimigão lá. E você pode acessar aquela carruagem. Abrir o baú. Que você. Vai pegar essa arma. É muito fácil. Essa arma é muito poderosa. Mas tem um detalhe. Que você precisa ficar atento. Porque ela tem um pequeno bug. Acontece que se você upar ela. Do level 24. Pro mais 25. Ela perde força. Pois é. É um bug que deve ser corrigido em breve. Então se você for pegar essa arma. Não coloque ela no mais 25. Ela vai ficar fraca no mais 25? Não. Mas no mais 24. Ela vai ficar bem mais forte. Então deixa ela no 24. E não upe para o 25. É bom que você nem gasta. Aí aquelas pedras escassas. Para colocar no último level. Ainda assim. Mesmo ela no level 24. Ela supera as duas últimas armas. Que a gente falou aqui. Para você ver como que ela é um pouco ignorante. É bem forte esse martelão. E você vai querer colocar. Aí as cinzas da guerra de determinação. Ou a do cavaleiro real. Aquelas cinzas da guerra ali com pesado. Que vai fazer ela escalar com força. E aí ela vai dar muito dano. Meu amigo. Ela em duas mãos com você imbuindo. Ela chega a mil de dano. Ela com determinação ali você usando. Ela chega a mil e seiscentos. Às vezes mil e setecentos de dano. Dependendo quanto de força você tiver. Nossa. É ignorante demais essa arma aí. Ela dói. Ela dói muito. O legal ainda dela. É que tipo. Por serem armas pesadas. Não só dela. Como outras armas aqui. Elas meio que travam alguns inimigos no local. Fazendo você conseguir dar uma sequência de hits. E dar uma machucada no cara aí. Que ele vai sentir. Se você fizer aquele esquema lá. De você usar a determinação numa adaga. E usar essa arma em uma mão. Você vai ter dez segundos. Ou infinitos segundos. Se você ficar usando direto. Com dano de mil e quinhentos. Mil e seiscentos. É o maior dano bruto do jogo. Eu não encontrei outra arma. Que consiga chegar no dano bruto. Desta arma aqui ainda. Eu acho que não tem. Essa aqui é realmente a arma. Da ignorância da build de força. E é que eu recomendo você usar. Assim que você tiver os atributos. Para poder usar ela. Que é 60 de força. É bem alto. Enfim. Essas aqui são as três armas. Da nossa build da força ignorante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E tchau.